Gente, gente, olha só essa notícia. Um homem que gastou uma fortuna para se tornar um cão da raça coli. Exatamente, essa foto que você tá vendo aí não é um cão comum da raça coli, tá bom? É um cara maquiado com roupa de um cão da raça coli. Exatamente. O homem gastou 14 mil para se tornar um coli. Mas veja só, ele mudou de ideia por ser muito difícil andar como um cachorro. Quer dizer, o cara vai lá, gasta 14 mil dólares e depois desiste por ser muito difícil andar como um cachorro. Cara, esse japonês, essa figura é um japonês e ele é conhecido como Toko nas redes sociais. E ele preferiu priorizar, né? Manter seu verdadeiro nome em sigilo para não ter problema aí de ser zoado pelos companheiros de trabalho, pelos colegas de trabalho. E esse japonês conhecido como Toko gosta tanto, né? Ele adora tanto, ama tanto os cães da raça coli que decidiu se transformar em um, literalmente. Olha só, ele esperou 40 dias até que uma empresa especializada em roupas, especiais, em maquiagem, terminasse a sua fantasia de cachorro ultra realista. Tipo, ele esperou tudo isso e logo em seguida, literalmente em seguida, depois desse vídeo que você vai ver, ele desistiu. Ele desistiu de ser o cachorro e, cara, ele, sabe, deixou a fantasia guardada. E olha só o que ele falou. Eu gostaria de realizar meu sonho de me tornar outro animal algum dia, disse o amante dos animais Toko. Tá bom? E aí, o que você acha? Você gostaria de fazer algum desejo desse de realizar e se tornar algum tipo de animal um dia? Deixa pra mim aqui nos comentários. Um grande abraço e fui!